A gente fala agora sobre a festa do folclore. A festa do folclore está chegando, né gente? E neste ano vai ocorrer na segunda quinzena de agosto. O calendário da atração já foi divulgado e o repórter Emerson Willian chega com mais informações. A 34ª edição do Festival do Folclore, que é uma festa tradicional aqui de Três Lagoas, já tem data marcada. Sobre este assunto eu vou conversar com o Marcos Augusto, que é assessor do gabinete da prefeitura aqui de Três Lagoas, que vai contar mais detalhes para a gente. Marcos, de quando até quando vai ocorrer o festival aqui em Três Lagoas neste ano? A festa começa no dia 22 de agosto e vai até dia 25. Nós teremos, como no ano passado, quatro noites de eventos e um evento preparado com muito carinho para trazer o melhor da música e a diversão para o povo de Três Lagoas. E este ano, como sempre, tem shows nacionais e shows nacionais aí de renome, né? Você pode falar para a gente o que a prefeitura preparou para este ano? Olha, foi, digamos assim, fizemos pesquisas e chegamos aos nomes que nós escolhemos, que foi no dia 22, Roupa Nova, no dia 23, Israel e Rodolfo, no sábado, dia 24, nós teremos dois shows, que começa com Neto e Júnior e depois com César Menotti e Fabiano. E para encerrar o nosso evento, grande show com João Bosque e Vinícius. Além desses shows nacionais que são importantes, vai atrair muito público com certeza, os regionais também não podem ficar de fora e vai ter espaço para eles aqui também, né? Sim, inclusive nós teremos, como no ano passado, o segundo palco, né? O palco principal para os grandes shows e os grandes shows da nossa terra nós teremos no segundo palco e as apresentações da região, os músicos regionais, aqueles que estão fazendo sucesso pela cidade, pela região e que também vão ter o seu espaço, como nos outros eventos, também na festa do folclore. Além dos shows, que é uma parte importante desse festival, tem outras atrações aqui também para trazer público, para atrair mais pessoas e ter uma diversão garantida. Você pode falar para a gente quais são as outras atrações também? Nós teremos os eventos de dança, de apresentações folclóricas, nós teremos a praça de alimentação bem caprichada aqui, como nos outros anos. A gente tenta, a cada ano, melhorar, fazer com que o evento fique mais aconchegante, mais gostoso para a família, para o povo de Três Lagoas. Então, nós teremos a praça de alimentação e também o pessoal do artesanato, que esse ano nós estamos querendo trazê-los, eles sempre ficam lá junto no barracão da Maria Fumaça, agora nós queremos trazê-los para mais perto do público, né? Sempre teve uma certa reclamação de ficar muito longe. Então, a gente está trazendo, ouvindo todos eles e trazendo mais próximo da população. Além disso, vamos ter também, além de tudo isso, um parquinho aqui para a diversão das crianças, dos adultos também. A festa está sendo programada e organizada com muito carinho. E qual a expectativa de público para esse ano? A gente sempre acha e faz para melhorar e melhorar o público também. Nós esperamos aí, se o ano passado nós tivemos de 10 a 15 mil pessoas, uma média por noite, e esse ano a gente espera ter aí de 15 a 20 mil pessoas por noite, uma média, né? Nas nossos eventos, nesse grande evento que é a 34ª Festa do Folclore. E vale ressaltar que o local desses eventos é aqui na Esplanada do NOB, né? Um local preparado pelo prefeito Ângelo Guerreiro, bem pensado, bem organizado, bem no centro, com estacionamento nas ruas que circundam aqui na NOB. Então, o local é o mesmo do ano passado, com toda a infraestrutura necessária, com banheiros, com tudo que precisa, com segurança, né? Para que todo mundo venha e se divirta na 34ª Festa do Folclore. Muito obrigado pelas informações, Marcos. A respeito dessa 34ª edição do Festival do Folclore aqui em Três Lagoas, você também confere no nosso portal, rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.